Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quanto custa cada alvo, tá? E eu tô recebendo muito comentário, tanto no Instagram, quanto no YouTube, e às vezes até de cliente que entra em contato comigo, perguntando assim, é questão de valores. No caso dos clientes que entram em contato, uns falam, nossa, como tá barato, outros entram em contato e falam, nossa, como tá caro. No Instagram e no YouTube as pessoas querem que eu coloque preço nas aves dela. Então, eu achei legal fazer um vídeo sobre quanto custa cada aves. Eu tentei sentar aqui num lugar mais claro, então não sei se o vídeo vai ficar bom, se o áudio vai ficar bom, porque aqui em Campinas tá frio e tá chovendo. Então, vamos lá. O primeiro, vamos falar assim, como é que eu posso explicar? Gente, o valor da ave, tá? Vai depender de criadouro pra criadouro. Como assim? Tem criadouros que tem uma alimentação mais completa, tem criadouros que não. Tem criadouros que são registrados, ou seja, tem uma legalização pra criar, tem CNPJ pra pagar, tem um monte de documento. E tem criadouros que não, tá? E a questão da região também. Região que tem muito criador, geralmente as aves acabam caindo um pouco o preço. Regiões que tem poucos criadores, aí eles põem o preço da ave que eles quiserem, como qualquer outro, né? Óbvio, é sobre isso que a gente tá falando agora. Mas o mais importante é não colocar o preço na ave dos outros. E não criticar um preço que você não sabe como é que eu posso falar. Tem muita gente que fala sem saber o que tá falando, por exemplo. Não é que eu sou confusa, tá, gente? É que tem coisa que eu sei, tento passar pra vocês, mas não consigo explicar. Sem contar que eu sou tímida. Então pra mim fazer esses vídeos é muito difícil, tá? Então vamos falar sobre calopsita. A calopsita, aqui na minha região, pelo menos, que não é uma região pobre, Campinas roda muito dinheiro. A calopsita tá em torno, um preço justo pra ave, em torno de, vamos colocar a partir, a partir de 90, 100 reais, tá? Esse preço varia bastante da mutação da ave. O porquê? Tem aves, mutações, no caso de calopsitas, que são mais fáceis achar. No caso das caras amarelas. Qualquer pet shop praticamente tem. Então você baseia a cara amarela como a mais comum, certo? Assim como tem aves muito mais caras, calopsitas muito mais caras, porque as mutações são mais difíceis achar, como um pastel face, um bochecha amarela. Tem, sinceramente, mutações de calopsita que eu nem sei o nome. Tem o fulvo archer, não sei se é assim que funciona. Tem gente que chama de fulvo archer, tem gente que chama de fulvo prata, certo? E às vezes a pessoa fala, nossa, né? Essas aves são aves de, assim, mil, dois mil reais. Eu já vi calopsita que custa seis mil reais. É uma mutação que eu nunca vi na vida. Se duvidar, nem tem no Brasil. Eu nem vou falar dela, porque eu não sei o nome dessa mutação. Então, assim, a pessoa entra em contato com a gente. Quanto custa uma cara amarela? Uma calopsita cara amarela. Tá na faixa, vamos colocar mais ou menos. Um preço justo de um criadouro experiente, um criadouro que não maltrate a ave, um criadouro que não usa a ave como, como é que eu posso falar? Eu conheci do fundo de quintal. Deixa lá a ave na galho, olha, choque, choque, choque. Tira filhote achando que a ave tá lá pra dar dinheiro. Um criadouro que respeita o seu animal, no caso. Os criadores denomados. Tá em torno de 80 a 100, 120 reais um cara amarelo. Um cara branca. Ainda em contrato em pet shop, mas um pouco mais difícil. Vamos colocar aí um preço justo de 130 a uns 170. Um albino. Vamos colocar os albinos de 150 a 220, 230. Eu já vi albino na minha região por 300 reais. Entendeu? Vamos colocar os reversos, as calopsitas reversas. Que é uma genética um pouco mais diferente. Os reversos. Tem várias marcações de reversos. Então, os reversos você acha de 180 a 250, 300, 400 reais um filhote reverso. Os furos. Os furos. Eu já vi furos, cara amarela, por 200. Então, vamos colocar. Isso eu tô falando tudo... Pesquisas que eu fiz aqui pra poder tá fazendo esse vídeo. Os furos. Eu já achei furos, cara amarela, de 200. Como eu também já achei de 300. Já achei de 400. Os furos, cara branca. Eu já achei por 300, 350. Já achei por 500 reais. Depois vai pros furos... Furvo Archer. Acho que é assim que pronuncia. Eu já vi casal de furos Archer por 1.500 reais. Tá? Então, assim. Falar sobre preço... É muito particular. Da sua região. Se você paga CNPJ, se você paga noidade de FOB, se você paga anilha, se você não dá a sua semente, se você dá uma boa farinhada, se você dá uma estrusada pra sua ave, se você dá legumes, se você dá verdura. Então, assim. Você tem que basear nisso. Eu já fiz um vídeo aqui que o título do vídeo é o barato sai caro. Um cliente meu pagou 50 reais numa calopsia. Aí você puxa. Nossa, 50 reais numa calopsita? Não paga a ração que os pais comem e não paga a papinha que eu dou pra ela. Então, tem muito, muita coisa assim. E no caso dessa ave em especial, que meu cliente pagou 50 reais, a ave era uma ave doente. Não tô falando que toda ave que você for comprar por 50 reais, 30 reais, 20 reais que seja, vai ser uma ave doente. Você tem que ver o histórico dessa ave, tá? Que só aquele criador vai poder falar. Então, você não pode chegar pra mim. Ai, a minha ave tá vomitando. Tem muita coisa que faz a ave vomitar, entendeu? Voltando ao assunto dos valores. Valores de agapornes. Agapornes é praticamente a mesma coisa da calopsita. Tem agapornes a partir de 80 reais. O porquê eu digo a partir de 80 reais? Que geralmente a gente acha aves nessa faixa de preço que são de criadores assim, que cuidam bem dos seus animais. Então, eu tô usando, todas as bases de preço que eu tô usando é de criador que respeita a ave, respeita a sua criação. Trata bem a sua criação acima de tudo, tá? Conheço muitos criadores bons, inclusive. E agapornes você acha a partir de 80 reais. E é a mesma coisa da calopsita. Depende da mutação do agapornes. Depende se ele é mais fácil de ser encontrado. Se a mutação dele é mais difícil de ser encontrado. Então, vamos colocar agapornes de 80 reais. Até uns 400 reais, que são os mais comuns. Depois disso, entra a linha depurado. A linha depurado é o agapornes que não tem a marcação verde. Como é que eu posso falar? Você pode pegar esse agapornes, vamos colocar o agapornes roseicólis. O comum, o comum que eu falo, o que não é o depurado, o azul, por exemplo, você tem o agapornes roseicólis cobalto. Você vai reparar que ele tem umas peninhas, uma pena ou outra, uma marcação verde. Todos eles vão ter, praticamente. Os depurados não tem. Entendeu? Então, se você for pegar um agapornes cobalto depurado, ele vai ser azul. Azul, azul, azul. Você não vai ver marquinha verde nele, nem nada. Um malva depurado, ele vai ser realmente aquele agapornes preto. Não vai ter as manchinhas verdes. Então, tudo isso, gente, é um trabalho que o criador tem. É um tempo que ele leva. Pra chegar na depuração de um agapornes, é anos. Pra conseguir, entendeu? Anos. A não ser que você compre e já monte a sua criação como depurado. Mas até o criador que você comprou chegar nisso, é trabalho. É trabalho. E é trabalho que tem que ser reconhecido. Entendeu? Periquito australiano. Eu vou tentar fazer um pequeno porte, depois um grande porte. Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Já estamos em 9 minutos e 50 segundos de vídeo. Periquito australiano. Periquito australiano é a mesma coisa. Eu aqui, eu ponho um preço fixo, periquito australiano. Porque eu tenho pouco, entendeu? Mas um criador mais especializado em periquito australiano, ele faz a mesma coisa da calopsita. Os mais comuns, o preço. Os mais difíceis de achar que tem as mutações, as várias colorações e muitos nomes estranhos. Mutação de periquito australiano, eu não conheço muito. Eu tenho dois casais só de periquito australiano. A minha criação mesmo, o principal foco meu aqui é agapornis e calopsita. Mas eu entendo da criação, não entendo da mutação, certo? Isso fica bem claro. Eu acho que honestidade é tudo. Periquito australiano é a mesma coisa. Então a pessoa fala, vamos ver um periquito australiano, 40 reais. Tem lugar que vende periquito australiano a 5. 5 reais, eu já vi. Pessoas vendem em lote, periquito australiano a 5, 3 reais. Uma vez eu entrei num grupo do Facebook e falei, vem do periquito australiano na papinha a 40 reais. Expulsado o grupo. Porque um cara em Minas Gerais, em Foz do Iguaçu, em Pernambuco, falou que vendia o periquito a 5. E que eu tava explorando. Gente, um periquito australiano bravo, arisco, aquele que bica seu dedo e sai sangue, aqui na minha região, custa de 30 a 35 reais. Um periquito manso por 40, aqui tá no preço. Entendeu? Inclusive, tá até barato. Porque tem gente que vende a 50, tem gente que vende a 60. Então, a dica que eu te dou com relação a preço, valores, tá? Você quer colocar um preço na sua ave, se você vende ave, veja a sua região. Se for uma região mais pobre, não adianta você colocar um preço alto, você não vai conseguir vender. Se for uma região com melhores questões financeiras, coloque um preço justo. Não vá também explorar a pessoa que vai comprar de você, certo? Outra coisa que você tem que observar, se tem mais criadores na sua região, procura saber o preço que eles vendem a ave. O porquê. Ah, porque eu vou vender mais barato pra vender tudo antes deles, pra todo mundo comprar de mim. Não. Ah, porque eu vou vender mais caro. Não. Eu acho que deve primeiro respeito. Se um criadouro que mora, por exemplo, alguns quilômetros de você, vende a 100, não venda mais barato do que ele. Você desvaloriza o trabalho dele e o seu trabalho, certo? Eu acho que os criadores, eles têm que se unir. Não um ficar criticando o outro, um ficar brigando com o outro, um ficar falando mal do outro. Tem, é... A gente tem que se unir porque são trocas de informações. Então, esse é um outro ponto. Você vai ver qual é o valor da... Por exemplo, se você cria calopsita, das calopsitas, dos criadores de calopsita na sua região. A mesma coisa vale pra periquito burque, pra periquito australiano, periquito inglês, pra mustache, pra todo tipo de ave, gente. Respeite o trabalho também do outro criadouro, tá? Não desvalorize o trabalho dele. Não desvalorize o seu trabalho, certo? Então, você vai ver isso também. Outro ponto que você vai observar é a mutação da sua ave. Outro ponto que você tem que observar é a alimentação que você dá pra sua ave. O quanto você gasta pra alimentar ela. Com relação também aos outros criadores. Ah, mas a calopsita do outro criador tá 60 reais. E ele é registrado, ele tem CNPJ, ele tem tudo bonitinho. Só que o meu eu não consigo fazer por 60. Mas por que você não consegue fazer por 60? Você vai ver o outro criador, ele só dá o quê? O mix de semente e a farinhada. Agora você não. Você dá o mix de semente, a farinhada, a estrusada, uma couve, um milho, um ovo. Então, valorize o seu trabalho. Não é porque ele vende a 60 que você vai vender a 60. Você tem mais custo. Venda a 90, faça um cálculo aí. Não é muito fácil fazer o cálculo, mas vê mais ou menos quanto você gasta por mês. Quantos filhotes você tira por mês, entendeu? Não quero. A intenção não é que o vídeo fique confuso. É um assunto delicado a se tratar. Põe um preço justo na sua ave. Veja o trabalho que ela dá pra você. Veja se você tem CNPJ, se você gasta com CNPJ, se você gasta com unidade de FOB, se você gasta com anilha. Então, valorize o seu trabalho. Valorize também o trabalho dos outros criadores. Não põe um preço abaixo do que ele, muito abaixo. É claro que, como eu falei, eu oscilo o preço aqui de 80, 90, a 110, a 120, a mesma mutação. Mas é coisa de 20 reais, 30 reais, entendeu? Então, o vídeo de hoje foi esse. Questão de pequenos portes, né? Periquito, aí você vê canário, todos esses. E... Não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Curte aí nosso vídeo. Deixa aí, se você tiver alguma dúvida nos comentários, pedido de vídeo, qualquer ajuda que você tiver, eu respondo, tá? Às vezes eu não respondo na hora, tem gente que me manda mensagem 3 horas da manhã e fica brava porque eu demorei pra responder. Eu tô dormindo, gente, eu tô dormindo. Mas assim que eu ver o comentário, você pode ter certeza, eu vou responder, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Não ter deixado o vídeo muito confuso. Porque é um assunto delicado a se tratar, certo? Segue a gente lá no Instagram, Instagram Bersalho das Aves. Eu posto muita coisa lá, eu posto foto, eu posto vídeo de filhotinho nascendo. Eu não tiro dúvidas pelo Instagram, eu não tiro dúvidas pelo WhatsApp. Não adianta mandar mensagem lá porque eu não vou responder, certo? Até a próxima. Até a próxima.